E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro de uma série de vídeos que vai te ajudar um pouco a estudar sobre os protozoários. Mas antes disso, a gente precisa entender um pouquinho sobre o grupo dos proctistas, o grupo no qual os protozoários estão incluídos. Então, vamos lá? Vem aprender bio comigo? Vamos iniciar entendendo um pouco da história do termo protozoários, ou protozoa. Goldfuss, em 1818, foi o primeiro pesquisador a utilizar o termo protozoa. Proto significa primeiro e zum, animal. Mais tarde, Ernst Heckel incluiu as algas unicelulares também nesse grupo, denominando-o, então, de protoctista. Os protoctistas, de maneira geral, são organismos unicelulares, como a gente pode ver nessa alga aí. Mas, além disso, eles podem ser organismos coloniais, quando vários organismos unicelulares vivem em conjunto e dependem um do outro, e também multicelulares, como é o caso dessas algas ali. Apesar dessa grande variedade de formas, a maioria dos protistas são organismos unicelulares. E, por isso, eles desempenham as suas funções vitais utilizando, basicamente, apenas as suas organelas celulares. Apesar disso, os protistas não podem ser considerados organismos simples, já que a sua célula é bastante complexa, porque ela é responsável por realizar todas as funções que mantém aquele organismo vivo, como, por exemplo, a locomoção, a respiração, a excreção, o controle hídrico, a reprodução, a interação com o ambiente e a alimentação. Assim, só uma célula bastante complexa e especializada é capaz de realizar todas essas funções. De maneira geral, os protistas são organismos microscópicos, variando ali em torno de 2 a 200 nanômetros. Por isso, a maioria deles somente é visível utilizando-se microscópios. Apesar disso, alguns protistas podem ser vistos a olho nu. Além disso, esses organismos colonizam uma variedade grande de ambientes. Vários deles são marinhos ou de água doce, mas alguns deles podem ser considerados inclusive terrestres. Isso porque muitos deles vivem de forma simbionte com outros organismos. Ou seja, acabam vivendo no interior de outros organismos, podendo ou não tornar-se parasitas. Assim, podemos generalizar e dizer que os protistas, de maneira geral, são organismos unicelulares. Eucariontes, que não apresentam uma organização tessidual. Ou seja, são organismos que têm uma célula com um núcleo bem definido e que não apresentam tecidos verdadeiros. Os prototistas podem ser divididos em dois grandes grupos. Os organismos autótrofos ou autotróficos, que são organismos fotossintetizantes. Nesse grupo estão as algas. Por outro lado, nós temos os organismos prototistas que se enquadram no grupo dos heterótrofos, que são organismos não fotossintetizantes, que dependem de outros organismos para obter energia. Na classificação tradicional, todos os prototistas autotróficos estão dentro de um mesmo grupo, que inclui todas as algas. Por outro lado, os organismos heterótrofos são tradicionalmente classificados em quatro grupos. O primeiro desse grupo são organismos heterótrofos com aparelho locomotor não permanente. Ou seja, deslocam-se a partir de projeções celulares, chamadas pseudópodes. Aqui, nesse grupo, estão as amebas. O segundo grupo são os organismos heterótrofos que se locomovem por meio de cílios ou flagelos. Ainda nesse grupo, pode ocorrer a divisão em dois subgrupos, os ciliados, que se locomovem por cílios, e os flagelados, que se locomovem por meio de flagelos. O terceiro grupo inclui organismos heterotróficos que não se movem, formados apenas por esposos. E, por fim, o quarto grupo, que inclui organismos heterotróficos com mobilidade restrita. É o caso aqui de vários grupos que se assemelham a grupos de fungos. Apesar dessa classificação parecer bastante simples e dela ter sido utilizada durante muito tempo dentro da sistemática biológica, ela não reflete a história natural do grupo dos proctistas. Observem agora uma filogenia mais atual, baseada em dados moleculares, que reflete melhor as relações evolutivas entre esses organismos. Podemos observar aqui essa filogenia, que é uma hipótese de relacionamento filogenético para aquelas espécies que estavam antes no grupo dos proctistas. Essa filogenia divide os proctistas em quatro grandes grupos. O primeiro desses grupos é o grupo chamado de escavata, que inclui os diplomonadídeos, parabasilídeos e os euglenozoários. O segundo grupo é chamado aqui de cladussar, que inclui três outros grupos. Dentre eles, grupos antigamente que estavam dentro de algas, ciliados, foraminídeos, cercozoários e radiolários, que antes estavam no grupo das amebas. O terceiro desse grupo são os arqueoplastida. Eles incluem algumas algas, como por exemplo as algas vermelhas, as clorófitas e também as carófitas. Além disso, nesse grupo estão as plantas terrestres, mostrando então que vários organismos que estavam antes nos grupos dos proctistas, na verdade se relacionam mais a outros reinos. Nesse caso, o reino plante. E por fim, o quarto grupo, chamado de uniconte. Nesse grupo estão os amebozoários, que incluem aí vários grupos de amebas, como por exemplo as amebas sociais, as diminuamebas e as entamebas. Nesse grupo também estão os obstocontes, que incluem os fungos e os animais. E segundo essa análise filogenética, alguns proctistas são mais relacionados aos fungos, como é o caso dos nuclearídeos, e também o caso dos coanoflagelados, que são mais relacionados ao grupo dos animais. Percebam então que os organismos que foram tradicionalmente colocados no grupo proctista proctista apresentam histórias evolutivas bastante diferentes. E por isso, o grupo proctista não é um grupo natural, porque ele não reflete a história evolutiva desses organismos. Na verdade, proctista, como a gente conhece tradicionalmente, é um grupo polifilético, porque inclui vários grupos de diferentes linhagens não relacionados entre si. Com base nisso, nos últimos anos, vários estudos estão sendo realizados, principalmente estudos baseados em dados moleculares, ou seja, no DNA desses organismos, a fim de se tentar separar esses organismos em grupos que realmente reflitam a história evolutiva que os trouxe até aqui. Apesar de a gente ter esse conhecimento, quando a gente estuda e analisa os livros didáticos, a gente vai ver que a classificação tradicional é ainda abordada nesses livros. Por que será que isso acontece? Nós podemos citar aqui, pelo menos, três motivos para isso. O primeiro dos motivos tem a ver com a defasagem entre a produção do conhecimento científico e a publicação em livros didáticos. A maioria das pesquisas está disponível apenas em artigos acadêmicos de revistas científicas. A transposição desse conhecimento de artigos científicos para livros didáticos é bastante lenta. Apesar disso, vários professores utilizam materiais complementares ao livro didático. Mas abordar esse assunto é bastante complexo, por isso eu listo aqui esse como sendo o segundo motivo para esse tema não ser tratado assim no ensino médio. É muito mais difícil abordar esses grupos de maneira separada do que naqueles grupos tradicionalmente utilizados, que eram facilmente delimitados por meio de características morfológicas da célula. Por fim, eu listo como o terceiro motivo responsável pela dificuldade em abordar esse conteúdo no ensino médio devido à dificuldade de aplicação do pensamento evolutivo na própria taxonomia. Apesar da teoria da evolução ser aceita no meio acadêmico, existe ainda bastante resistência a esse pensamento na sociedade em geral. Assim, muitos conteúdos que deveriam ser explicados à luz da evolução não são feitos dessa maneira no ensino médio. Infelizmente, existe também certa deficiência na formação de alguns professores de biologia, o que os impedem de interpretar e explicar as árvores filogenéticas. Assim, tudo isso associado contribui para que os livros didáticos e os materiais complementares não sejam utilizados da maneira correta para se explicar para a população em geral e para alunos do ensino médio um conteúdo bastante complexo e atual como é a classificação dos proctistas. Assim, é sua função como professor de biologia compreender a complexidade envolvida na classificação dos proctistas e utilizar esse exemplo para explicar um pouco sobre evolução e sistemática para os seus alunos. E se você quer saber um pouco mais sobre os grupos de protozoários, prepare-se para os próximos vídeos dessa playlist, que vão abordar um pouquinho sobre a biologia e classificação desses organismos. Espero que você tenha entendido essa aula e até a próxima! Se você quer saber ainda mais, assista aos nossos outros vídeos e se inscreva no canal!